O nosso artesanato, que hoje tá muito legal e vai permitir que você reaproveite aquela calça jeans que você cortou, virou bermuda e aí você já ia jogar as pernas fora. É isso mesmo, gente. Uma calça sem utilidade, umas pernas sem utilidade, vira um avental que você pode vender, porque é lucro garantido, tá? É um avental de cozinha e quem nos ensina é a artesã Ju Carvalho. Seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Uma alegria te receber, viu? Prazer é meu. Vamos lá, vamos aprender aqui com a Ju, o que a gente vai fazer com essa calça. Vamos lá. Como você falou, né? O jeans é uma das peças que demora mais pra ser fabricado, que polui mais, né? Então vamos reutilizar, né? Reutilizar o jeans. Então aqui eu vou mostrar pra vocês que com uma calça jeans a gente faz quatro aventais, tá? Então primeiro, esse avental que eu vou ensinar, deixa eu colocar o óculos, a gente vai pegar aqui uma calça. Eu vou cortar aqui, ó, na altura do cavalo dela, tá? Cortei, essa parte depois eu reaproveito fazendo mais três aventais ou fazendo outras peças. Aqui, a parte de baixo da barra, a gente corta. Também dá pra reutilizar, vou mostrar pra vocês. Dá pra fazer um kit muito legal. Aqui, olha. Tá vendo que a calça, ela tem essa partezinha aqui, né? Ela faz essa dobrinha aqui, que é onde fica o cavalo da calça. Essa parte aqui vai ser a nossa lateral. Então eu vou cortar aqui, tá? Ou eu abro a costura. Como aqui a gente não tem muito tempo, eu não vou abrir a costura. Eu vou só cortar na costura aqui, certo? Cortei. Olha, ele praticamente já tá no formato. Já sai praticamente pronto. Isso, porque ele já sai aqui com esse formatinho assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar aqui a parte de cima. Se eu quiser, eu posso deixar ele assim, reto. Só colocar as alças. Ou, que nem eu fiz ali, eu fiz uma cava. Como que eu faço? Eu preciso ter um molde específico? Não. Você pode medir, porque cada pessoa tem uma altura, né? Um jeito que gosta. Peguei aqui, olha, no meu avesso, peguei uma caneta. Ó, deixo mais ou menos um palmo. Desço até mais ou menos onde eu acho que vai ser a minha cintura. E arredondo. Esse arredondado, você pode utilizar alguma coisa pra colocar, uma xícara, alguma coisa assim. E aí eu vou cortar. A gente não perde nada, né, gente? Não, não perde nada. Por quê? Porque essas partezinhas aqui, eu vou mostrar pra vocês que a gente utiliza tudo. Aqui eu guardo. E olha, aqui ó, meu avental praticamente pronto. Tá vendo? Aí, claro. Eu vou acertar, deixar ele retinho. Aqui em cima eu posso fazer aquele coração, né? Do jeito que a pessoa quiser. Eu tenho uma parte aqui, já, com o forro. O que que eu fiz aqui? Eu escolhi um tecido de forro. Tá? Escolhi um tecido pra forro. Coloquei direito com direito. Passei uma reta. Deixei uma parte pra desvirar. Desvirei. Passo com o ferro. E aqui, ó, eu passo uma costura. Você pode passar ou a costura reta, ou colocar uma, um... Aquelas máquinas que tem aqueles pontos decorativos. Aí você põe um ponto decorativo aqui. E olha que legal que já fica no nosso avental. Uma graça. Uma graça, né? Sabe o que eu tô pensando, Ju? Daria também pra aproveitar essas pernas de calça pra fazer uma jardineira de criança, né? Com certeza. Um vestidinho, jardineira. Nossa, dá pra utilizar muito. Dá pra fazer colete. Pensa que legal. Muita coisa. Você vê, ó, com duas, você faz a direita e a parte de trás. Dá pra você fazer aquele salopete pra menininha. Então, o que eu tô pensando? Fica muito bonitinho. Muito legal. Você falou o termo certo. Salopete. É, salopete. Isso. Eu falei jardineira. Isso, é. A jardineira é com calça, né? Ou macaquinho, né? Desculpa. Eu peguei um tecido que eu gostei, fiz um babadinho, ó. Esse daqui é tecido tricoline. A gente sempre tem que pensar, fazer uma voltinha, tudo pra ficar mais bonitinho o acabamento. E eu vou colocar aqui com alfinete, tá? Pra vocês verem como monta rapidinho um avental. Dá pra você fazer vários no mesmo dia. Então, você pega quem tem aqueles... A minha família é grande, sabe, Cláudio? E aí, as pessoas... Ah, hoje em dia, ninguém joga a calça fora. Quando não reaproveita assim, não serve pra ninguém, a gente pega, dão pra mim e eu faço avental, faço várias coisas. Aqui, eu peguei, sabe aquelas alças de bolsa? De gorgurão, que nem essa daqui, olha. E eu encapei, você pega, coloca ela no meio, virei, passei a costura. Encapa. Isso. Montei. Aqui a mesma coisa. Eu não tô dando medidas, por quê? Porque aí cada um coloca na medida que é do seu quadril, né? E o legal, eu vendo muito isso daqui pra quem faz bolo, vende bolo. Pra esse pessoal que vende ovo na rua. Então, eles viram um uniforme. Não, é uma graça, gente. Coloquei outro aqui. Eu tô pensando até pra um buffet infantil, pra servir diferente, sabe? Nossa, muito. Olha, você vê, eu tenho um ali, ó, com cupcake em 3D. Coisa mais fofa. Então, você pode utilizar ele de várias formas. Pode fazer mais reto, pra homem, né? E, ó, num já, você tem o seu avental pronto. Só costurar com reta. E aí você pode colocar, ou você coloca botõezinhos, pode colocar um pet-aplique. Esse daqui, olha, que tá aqui atrás de mim, um curto, ó, eu fiz com a parte da frente da calça. E aí, utilizei a barrinha, olha, fiz um avental junto, pra dar um charme e fez um kit. Muito lindo. Então, você pode reaproveitar de várias formas. E tá pronto o nosso avental. Olha aqui que legal. Olha lá. Muito legal, né? Eu amei, vocês curtiram muito, né? E, ó, se você quiser ganhar um avental em um pano de copa, é só gravar um vídeo bem bonito, com o celular de lado, assim, na lateral. Quer ver? Ao invés de fazer assim, com ele em pé, você faz o lateralzinho. Tá capricha, porque aí a nossa produção escolhe um bom vídeo. E a gente passa aqui, pra todo mundo te conhecer, e você ganha o presente que a Ju fez. Isso, e qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu vou passar seus contatos, então. Quer ver, você pode tanto entrar em contato pelo Instagram, que é Juliana Gomes de Carvalho. Nome de rua, Gomes de Carvalho, hein? Juliana Gomes de Carvalho. Ou então no WhatsApp, 11 94899 0474. Isso. 11 94899 0474. Você também dá aula? Dou aula também, pode entrar em contato comigo, nesses contatos. E tem também o Facebook, que é a minha página, que é Ateliê Ju Carvalho. Ah, então entra lá. Também pode ser, tá? Ateliê Ju Carvalho, fica pertinho dessa maravilhosa. Obrigada, Cláudia. Muito bom te receber. Parabéns pelas coisas lindas. Muito obrigada. Tá tudo muito delicado, muito fofo, né? Muito obrigada. Foi como uma telespectadora falou ainda há pouco no vídeo, que é um privilégio, porque aprende sem gastar absolutamente nada. Eu fui tratado com uma cortesia. Vou te falar uma coisa, que uma vez eu dando uma aula aqui com você, uma pessoa entrou em contato comigo e falou pra mim assim... Ela chamou a Bete, Bete, um beijão pra você, que você tá vendo. E ela falou assim, você salvou o meu dia hoje. Olha que massa. Isso, não tem preço. Não tem preço. Ela falou, eu vi sua aula e você salvou o meu dia. Então se você tá aqui pertinho, vai fazer aula com ela. Olha quanta coisa bonita que a Ju trouxe pra gente, fez uma vitrine tão delicada, cheia de ideias. Mas parabéns. Que bom, obrigada. Tá muito bonito mesmo.